Eu tenho um recado para quem é de Arassatuba, uma das principais vias de ligação entre o centro da cidade e a zona leste vai ficar interditada aí por 15 dias. Rotas alternativas precisaram ser criadas, a repórter Priscila Andrade está lá ao vivo, tem as informações para a gente. Trânsito impedido não tem para onde correr, né Priscila? Boa tarde. Bem isso, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, é isso? Boa tarde para você, casa grande, boa tarde para você que nos assiste. Bom dia, motoristas, atenção. A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a partir de hoje um dos principais cruzamentos de Arassatuba será interditado. Essa interrupção vai durar 15 dias. Eu estou me referindo ao cruzamento da Avenida dos Arassais com a Rua Alagoas. A Secretaria de Obras precisa fazer uma manutenção dos sarjetões, sarjetões que foi pensado para tentar coibir, para tentar suprir a falta dos bueiros e galerias pluviais. Grande parte da malha viária de Arassatuba não possui essas estruturas. Daí a importância dos sarjetões para evitar que a água fique empossada e, consequentemente, acabe danificando o asfalto. Mas e aí? O motorista pergunta, como é que eu vou ficar, já que eu tenho esse acesso da Avenida dos Arassais? A Prefeitura criou uma rota alternativa, que é exatamente onde nós estamos. Nesse trecho aqui da Avenida dos Arassais, os motoristas já são norteados de que o trânsito está impedido. Então ele vai ser obrigado a acessar a Rua Alagoas e aí convergir pelo lado esquerdo pela Rua Floriano Peixoto e aí voltar o acesso à Avenida. Lembrando que essa rua normalmente é mão dupla, mas durante o período de 15 dias ela será apenas de mão única. Então os motoristas aí, durante esses 15 dias, reservem uma parcela de paciência, porque dependendo do horário, Arassatuba pode registrar alguns picos de engarrafamento. Não lembra São Paulo, mas ninguém gosta de ficar parado. Casa Grande. Exatamente isso, principalmente no finalzinho da tarde, que é quando o pessoal que veio trabalhar na região central vai voltar para a Zona Leste, que é uma das mais populosas da cidade. Aí sim vai enfrentar o problema. Agora está tranquilo na hora do almoço, então por enquanto está tudo em ordem. Mas se a gente voltar lá às 5, 6 da tarde, você vai ver o inferno que vai estar isso. Obrigado pelas orientações do Priscilo Andrade, ao vivo de Arassatuba, aqui com a gente no nosso SBT Interior.